Oi meus amores mais uma receitinha para vocês no meu canal do YouTube Coisas de Zilu e hoje eu vou estar fazendo pão de queijo mas um pão de queijo diferente que é um pão de queijo batido no liquidificador aqui tá receita do meu caderninho de receita mas antes entra aqui coisa de Zilu se inscreva dê o seu like deixa o seu comentário que não que é muito importante gente vamos lá quero meus seguidores tudo aqui no meu canal porque é importante vou estar mostrando coisa importante para vocês e ó a receitinha tá aqui eu não coloco a receita nos inscritos eu faço o seguinte eu coloco eu vou falar um passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo desse ingrediente aí vocês assistam até o final para entender a receita por favor tá então vamos começar e como eu tinha dito gente olha aqui tá todos ingredientes vou mostrar aqui tem três copos de polvilho doce que realmente é 500 gramas tá são 500 gramas de polvilho doce um copo de óleo aí vocês que escolhem qual óleo vocês querem um copo de leite 100 gramas de queijo 3 ovos inteiros tá aqui ó os 3 ovos inteirinho ó e uma colhercinha de café de sal tá aqui aí eu vou começar agora e preciso do liquidificador tá ali ó eu vou bater tudo no liquidificador mostrando para vocês passo a passo né então vamos lá vamos primeiro primeiro eu vou colocar o leite ó a gente e aí e aí vou colocar o óleo e aí o sal e é o ovo e aí vou bater tudo primeiro vou dar uma batidinha aqui aqui, depois eu mostro para você, eu vou colocar o queijo, tá faltando o queijo e o covilho, mas isso aqui eu vou colocar devagar, né? Então vamos lá, vamos bater aqui. Vou colocar por último o queijo, né? Aí aqui eu bato bastante aqui, porque eu gosto que tira um pouco do cheiro do ovo, então eu vou dar uma batidinha. Pronto, agora eu vou desligar aqui para colocar o polvilho, né gente? Porque se eu gosto de colocar batendo, vai voar polvilho para todo lado, então eu prefiro estar colocando aqui, ó. A gente faz sujeira mesmo, é assim mesmo, tá gente? Vou colocar um pouco de polvilho, bater, depois eu coloco mais, vou colocar tudo de uma vez, não, né? Para ele ir fazendo a massa que eu quero. Agora eu vou colocar o restante do polvilho que sobrou, né? Na verdade são 500 gramas de polvilho. Meio quilo, né? 500 gramas, meio quilo, três copos, aí vocês que decidem. Gente, fiz uma sujeira, vocês nem imaginam, né? Mas, daqui a pouco eu limpo. Então vou pôr aqui, vou bater de novo. Agora eu vou colocar o queijo. Gente, a minha massa está tão bonita, vocês nem imaginam. Ó, vou só mostrar aqui para vocês, olha. Tá linda? Olha isso, olha que massa linda. Falta o queijo ainda, agora eu vou colocar o queijo. E bater de novo, né? Só faço a receitinha boa para vocês, né? Porque eu penso muito em vocês, naquilo que vocês vão gostar, no que é fácil de fazer, e que é simples, que não gasta praticamente nada e vai agradar a todo mundo. Agora eu vou mostrar a massa para vocês, como ficou bonita. Olha isso, gente. Olha essa massa. Olha, olha. Eu vou colocá-la aqui para vocês. Olha isso. Ó. Maravilhosa, ó. Aí eu vou colocar ela agora nas forminhas. Esse pão de queijo é um pão de queijo bom para fazer na hora que vai comer, porque ele cresce, fica delicioso e quentinho, né? O café, hum, é uma maravilha. Ó, ó. Então, já liguei o forno, 30 minutos, que já está aquecendo. Aí, o que eu fiz? Eu untei essa forminha de buraquinho aqui. Ou você tem que ter aquela forminha que faz a empadinha, né? Aí eu coloco aqui, ó. Aí eu vou colocar, ó, um pouquinho. Não pode ser muito cheio, não, porque aí ele cresce muito. Meio, né? Ó. Tô colocando um olho cheio, gente. Tô errando a mão. Então, aqui. Aí eu vou aqui. Enchi todas as forminhas para vocês. Então, já enchi todas as forminhas. Ainda sobrou aqui, ó. Eu tô fazendo só uma forma. São, na verdade, 12 pão de queijo. Porque aí, ó, aqui sobrou a metade. Eu vou guardar na geladeira, porque amanhã de manhã eu posso assar e comer no café da manhã. É uma delícia. Delícia. Não gosto de assar muito de uma vez. Mas, olha. Olha, estamos cheinhas. Agora eu vou levar ao forno por de 20 a 30 minutos. Depende do forno. Depende do forno de cada um. Olha isso aqui, ó. Ó. Agora, vou levar ao forno. Deixar assando aqui. Pôr aqui no forno. Eu gosto de pôr assim, ó. Vou deixar aqui assando de 20 a 30 minutos. Bem no meizinho lá, ó. Olha lá. Aí depois eu mostro pra vocês eles assados. Daqui a pouquinho está assado. Daqui 20 minutinhos, né? Vamos lá. Já tá assando, gente. Eba! Olha, olha isso aqui. Olha. Não é uma maravilha? E o cheiro? Meu Deus! Olha. Ó, soltinho, ó. Ó. Olha. Olha aqui. Agora eu vou colocar aqui pra vocês verem. Gente! Ficou demais. Até eu estou me admirando. Não é demais? Olha o tamanho. Não é pra ficar feliz depois de tanto tempo sem fazer receita? Tô um pouco molhada, né? Porque aqui assim eu lavo vasilha, eu arrumo tudo, eu gravo, eu que faço as receitas, eu faço tudo. E olha, por que que eu faço isso? Por amor a vocês. Porque eu quero mostrar coisas boas e coisas que são fáceis de fazer e coisas que vocês podem usar no dia a dia, tá? Não esqueça disso. Então, o que que vocês acharam dessa receitinha? Gostaram? Então, fica aí a dica. Agora eu vou colocar tudo nessa bandeja linda aqui pra servir pros meus amigos, as pessoas que gostam. Aí eu vou fazer um cafezinho pra comer com esse pão de queijo. Olha aqui, eu pus pequenininho. Vocês podem fazer em forminha pequenininha também, ó. Mas aí fica a dica, ó, gente. Então, é isso. Mais uma receita pra vocês no meu canal Coisas de Zilu. Mas não se esqueça de assistir o vídeo até o final porque a receita vai estar... Eu vou estar falando e fazendo. Eu não vou colocar a receita escrita pra vocês, tá bom? Dá o seu like, faz um comentário e manda a receita que eu vou adorar. Espero que vocês estejam gostando de verdade, tá? Então, fica a dica. Mais uma receitinha pros meus amores aí que me seguem que curtem as minhas receitas, tá? Hum... Um beijo no coração de cada uma de vocês. Tchau. 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 Tchau.